Quando vejo minha terra Pegou por Anga, povo de garra Pegou por Anga, meu porto seguro Pegou por Anga, minha felicidade É ver minha cidade pronta pro futuro Pegou por Anga, povo de garra Pegou por Anga, meu porto seguro Pegou por Anga, minha felicidade É ver minha cidade pronta pro futuro Quando vejo minha terra, vejo o futuro se aproximar Quando vejo minha gente, meu coração só quer lhe falar Dessa minha terra querida, de toda a minha vida, meu canto, meu lar Pedaço do Espírito Santo, que eu não me canso de amar Ecoporanga, povo de garra, Ecoporanga, meu porto seguro Ecoporanga, minha felicidade, é ver minha cidade pronta pro futuro Ecoporanga, povo de garra, Ecoporanga, meu porto seguro Ecoporanga, minha felicidade, é ver minha cidade pronta pro futuro